Pera aí, pera aí, antes de você falar qualquer coisa, eu tenho alguns recados muito importantes no começo desse vídeo. Primeiramente, daqui a pouco eu vou estar em live, então já se inscreve no meu canal de live que está aí na descrição e também nos meus outros canais onde eu posto vídeo todo santo dia, beleza? Outra coisa também que é muito importante e eu vou deixar algo bem claro, deixa eu deixar aquele like, fortalece a firma, ativa o sininho porque mano, o like é a maneira do YouTube continuar notificando vocês. E bom, o que eu já quero dizer antes de tudo, o que eu estou fazendo é a minha tier list, o que eu acho. Às vezes, cada um tem uma opinião diferente, às vezes cada um tem uma afinidade melhor com cada personagem ali, tá bom? Então eu estou fazendo do meu jeito, da minha forma. Bom, a opinião de vocês é muito bem vista, eu quero que vocês também comentem qual seria a opinião, o que vocês trarem de diferente e eu vou ser honesto referente à minha tier list. Eu estava esperando eu conseguir jogar com todos os personagens, eu conhecer todos os personagens mas mano, eu queria fazer essa tier list, queria ver como é que eu já estou, se eu já estou tendo aquela noção de jogo e eu queria saber se eu iria, tipo, se iria bater a minha opinião com a de vocês. Então foi por isso que eu decidi fazer essa tier list, tá bom? E mano, vamos dali, vamos simbora. O negócio é o seguinte, vamos começar aqui primeiramente, vamos indo da forma que dá e eu vou explicando cada um e vou colocando o porquê. Bom, o que que basicamente eu preciso fazer aqui? Eu acho que tem muito, muitas, muitas, como eu posso dizer, muitas classes, então eu já vou deletar aqui algumas e vamos deixar assim, eu só quero deixar aqui vermelhão, porque né, vermelhão é um negócio da hora e pronto, eu acho que assim já está bom. Bom, vamos lá, começar. Primeiramente, eu queria começar pela Bulma, colocando ela aqui no essencial. Por que colocando a Bulma no essencial? Porque a Bulma, mano, literalmente é essencial, cara. Ela é essencial. Por que que a Bulma é essencial, João? Porque, mano, ela é a que faz você ganhar money. Sem ela, não dá pra ir pra frente. Cara, você precisa da Bulma, tem que rolar a Bulma independente. É, eu vou fazer essa tier list de um modo geral, tá? Antes de tudo, porque eu acabei de me tocar agora. Do modo geral. Não vai ser focado em modo história, não vai ser focado em nada. Vai ser do modo geral em relação ao personagem. Eu vou tentar aglobar ele em tudo isso. E aí a gente vai ter uma conclusão. Bom, o Ace, eu não conheço muito bem o Ace. É um personagem que eu vou confessar pra vocês que eu não conheço. E, cara, por causa disso que eu não conheço, eu não tenho muita familiaridade. Eu vou colocar ele aqui no ar. Porque eu acho que ele tem cara de ser um personagem bom. Mas, né, eu também nunca testei e eu não sei. É, junto com esse daqui que eu não conheço o nome. Caramba, eu já tava começando com o pé direito, tá ligado? Então, mano, eu já vou colocar ele aqui também. Aqui temos o All Might, que eu já vi ele. E eu acredito que ele se enquadra... Opa! Que ele se enquadra muito bem aqui na letra A. Então, eu vou deixar aqui por enquanto. Porque, mano, esses são personagens que eu não conheço. Então, vamos deixar aqui. Golden Friza. Cara, Golden Friza é um dos personagens que eu estou utilizando pra caramba no modo história. Acho que talvez no modo Infinity, hoje em dia, ele não é tão usado. Ele era bastante usado, eu acho. Mas no modo história ele é legal. Também no modo PvP ele é bacana. Ele é muito bom porque ele tem um leque muito grande e ele dá um dano bem bacana. Onde você consegue dar upgrade bem rápido. Então, eu acho, cara, ele entra no S mais por causa disso. Eu acho que ele é muito bom por esses aspectos. É, porque, cara, ele... Você consegue upar ele bem rápido. Então, tipo, se você tem que matar uma tropa poderosa 2, você consegue upar ele rápido. Ele consegue segurar muito bem sozinho. E ele dá um dano bem interessante pra estar de começo. Barba Negra. Seis estrelas. Eu acredito que isso fosse três estrelas. Ah, não. Esse não é o seis estrelas. É, esse aqui é o cinco estrelas. Então, mano, eu vou colocar ele aqui no ar porque... Ele não faz tanta coisa assim, não. Ele dá um dano legal, mas, né... Ok. Brawley. Brawley, eu vi a Laura jogando com ele. Não achei ele muito forte. Não achei ele muita grande coisa. Mas ele é um personagem interessante a ser destacado aí. Então, eu vou colocar ele aqui no ar por enquanto. Ahn... Isso daqui parece ser o Dep em alguma forma que eu não conheço. E eu vou deixar ele por aqui. Agora temos esse cara. Que eu não vou saber falar. Eu acho que é Zil o nome dele. Isso, exatamente. Acho que é Zil. No jogo, é Zil. Eu liberei ele recentemente. Eu testei ele. E eu vi que muita gente tá utilizando ele no modo Infinity pra chegar mais longe. Então, acho que conforme isso chegou, pro modo Infinity, eu colocaria ele aqui. Porque a gente precisa dele... É um combo, na verdade. Você precisa dele de um combo certinho ali pra ele rolar. Mas, por causa disso, eu vou colocar ele no S. Por que que eu vou colocar ele no S? Porque, mano, ele não é um personagem aparentemente tão bom. Ele é mais pro Infinity, tá ligado? Pro Infinity porque é aquele fato dele congelar. E por causa do Gilgamesh. Agora, de um outro modo, eu acho que ele talvez não seja tão assim, né? Acho que talvez a gente engobre ele no essencial pro Infinity. Até porque eu não achei ele um personagem tão forte. Então, talvez, acho que ele é um personagem essencial pro Infinity. Do Flamingo, eu vou colocar ele no B. Bom, por quê? Temos um cara, que eu quero ressaltar ele aqui antes de qualquer coisa, que é o nosso amigo Gilgamesh. Por que que eu quero falar dele junto com o Do Flamingo? Eu vou colocar ele aqui por enquanto pra gente ter uma conversa. Eles, particularmente, eles têm um feeling bem parecido. Os dois, eles funcionam da mesma forma. Onde eles são single target e eles atacam muito rápido. Só que o Do Flamingo não dá o dano que o Gilgamesh dá. Eu acredito que, ainda assim, o Gilgamesh seja melhor. E ele é muito interessante pra se segurar no modo história. Talvez, ali no Infinity, não seja tão interessante. Eu não sei como é que... se ele tá sendo usado no Infinity. Isso daí eu vou me equivocar. Mas, ele é muito caro. Talvez se ele fosse mais barato, talvez ele até chegaria aqui. Na verdade, eu tô em dúvida entre os dois aqui. Tipo, ele fica no meio termo. Então, por isso, eu vou acabar colocando ele no S. Porque eu acho que ele acaba sendo um pouquinho melhor que esse aqui. Só que ele é um pouco caro. E o Do Flamingo, eu acho que ele fica aqui no B, que é um bom lugar pra ele. L. Se eu não estou equivocado, ele, das tropas de invocação, daqueles que invocam, ele é o que dá mais dano. Não é um personagem muito utilizado. Então, por isso, eu vou colocar aqui. Agora, Erwin. Erwin, eu vou colocar na classe de Essencial. Ele é Essencial. Bom, não em todos os casos você vai usar o Erwin. Mas, cara, é muito bom você usar o Erwin. Porque eu já fiz vídeo no canal comparando algumas coisas. E quando você coloca o Erwin, às vezes vale mais a pena você colocar o Erwin do que colocar, tipo, quatro tropas da mesma. Tá ligado? Um Erwin bufando, às vezes, é melhor que três tropas. Tá ligado? É mais ou menos isso a coisa. Então, mano, não tem nem o que falar. Erwin, brabo demais. Frieza normalzinho. Acho que eu vou colocar ele... Mano, eu vou colocar ele aqui no C. Não acho ele muito interessante. Acho que ele começa a ganhar forma por aqui. Na verdade, acho que eu vou colocar ele aqui no B. Acho que ele tem um, assim... Curirina. Não, não. Curirina aqui. Não, não. Tô brincando. Curirina vai ficar aqui no C. Cara, muita gente chama esse daqui de Tony Stark. Eu não conheço. Então, por isso, todos que eu não tô conhecendo, eu tô colocando no A. Porque eles ficam ali mais ou menos no meio, tá ligado? Gogeta. Gogeta. Eu considero ele S+, com um certo grau de dificuldade. Porque o Gogeta, se você não sabe, ele é o melhor aéreo. Só que ele precisa de duas tropas pra serem invocadas. Se você colocar um cara que tem as duas tropas invocadas pra você invazar... Mas é muito complicado. Porque, às vezes, você gasta cartas do seu deck, personagens aí que você iria levar, pra levar os dois pra ajudar o Gogeta. Então, né? Tá aí. Oi! Agora, temos aqui o Gojo, né? O Gojo. Cara, eu queria muito ele. Hoje em dia, acho que ele não faça tanta diferença. Acho que ele acabou sendo esquecido um pouco. Ele é bem usado. Ele é interessante. Eu ia colocar ele como essencial, mas, mano, eu não ando usando o Gojo. Não ando colocando. Eu considero ele um personagem bem forte. Com uma característica bem interessante. E por isso, eu vou colocar ele aqui no S. Porque ele consegue congelar bem as tropas. Ele é o melhor stop time. Só que, mano, não dá... Tipo assim, um cooldown, né? Eu acho que acaba que o Zil ganha. Não sei ainda como que funciona direito. Enfim, o Goku. Eu nunca testei. Então, ele vai vir pra cá. O Gon. Cara, o Gon. O Gon. Eu vou colocar ele no S. Por que que eu estou colocando o Gon no S? Ele é muito caro. Ele é muito caro de ser colocado em campo. E isso é uma coisa que dificulta muito. Por mais que ele seja muito forte. Ele é muito, 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 muito caro. Tá? Muito, muito. Mas, mano, eu estou vendo que vai começar a encher toda essa lista. E tem muito personagem aqui. Eu acho que talvez, né? Assim, não precisa ser tão colocado no RAM. Então, eu vou começar a colocar alguns aqui, na minha opinião. Primeiramente, Gilgamesh. Vai pro S+, porque, cara, inovador. Onde você consegue montar nele pra conseguir utilizar ele. Você controla um personagem que é algo, tipo assim, surreal. Muito dano. Muito dano. Essencial pro Infinity. Cara, se você coloca no modo história, você passa o modo história. Se você consegue colocar no PVP, hoje em dia, os caras estão levando. Porque, mano, se uma partida durar mais, quem tem mais Gilgamesh é... Eu acho que é... Mechak Knight, eu acho que é o nome dele. Eu estou falando o nome dele errado. Eu acho que é Mechak Knight. É... Bom, ele acaba dando muito mais dano. Então, ele é, hoje em dia, pica. Zika. Muito brabo do rolezinho. Cara, esse aqui, hoje em dia, é um dos meus faves, mano. Mustang. Por que com o Mustang? Mano, esse personagem é sensacional. Eu não tinha ele antes pra mim, mano. Pra mim. Ele está no S+, porque ele é lindo, mano. Ele fica atacando fogo. Ele dá um dano muito interessante. Cara, eu gosto bastante de colocar ele. Eu gosto desses personagens que vão derreter na vida do personagem. Que eles vão dando dano enquanto a tropa tá andando. Então, por isso, eu acabo achando que o Mustang, ele é, tipo assim, ele... Mano, ele faz aqui, ó. Bater forte, tá ligado? Ele faz aqui meu coração bater e pular de alegria por causa disso. Então, eu acredito que ele tá no S+, e vai continuar lá no S+, por causa disso. O Tatsu, o Ralph Tatsu. Eu acho que ele é S, ele é bem interessante. Dá um dano bacana, mas faltam algumas coisas ali pra ele chegar no S+. Agora, esse daqui é só por pirraça de ficar no S+, porque, mano, desde quando eu comecei a jogar o All Star, eu falei, cara, eu quero Minato. Eu quero Minato 6 estrelas. E, mano, pra mim ele vai ficar ali porque ele é zika e é isso aí. Tô nem aí, mano. Minato pra mim é vida. Eu quero Minato, é por isso que o Minato tem que ficar ali, tipo, no topinho, no topinho protegido. Outro cara também que eu gosto pra caramba aqui, mano, sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de colocar é o Barba Negra, mano. Ele desacelera os personagens fazendo com que eles não passem. Então, essa função dele, cara, é muito boa, mano. É muito boa. Não é uma skill que você tem que ficar ativando, então ele só tem uns pequenos detalhes aí, mas muito bom. Eu gosto dele pra caramba, então por isso que ele tá no meu S+. Outro personagem que eu gosto muito, mas, tipo assim, né, eu fico naquele meio termo, sabe, que é a nossa Rúquia. A nossa Rúquia 6 estrelas. Eu gosto pra caramba do jeito dela congelar, mas eu acho que faltou alguma coisinha, talvez ela pegar um aéreo na hora de congelar. Se ela congelasse aéreo, aqui. Mas como ela não congela aéreo, eu vou deixar ela no S, porque eu acho que tá, mano, de bom tamanho ali pra ela. Apesar de eu gostar muito dela e isso doer muito no meu coração, ela vai ficar ali no Rank S. Meu amigo Nagato. Mano, eu gosto do Nagato, mas eu não acho ele tão forte. Tipo assim, acho que ele não casou tanto comigo. Acho que o meu santo não bateu com o dele. E por isso eu coloco ele ali no Szinho. Mano, Goku Rosé, Goku Black Rosé, cara. Agora, eu acho que eu coloco ele no S+, porque ele tem algumas características que eu acho muito interessante. Ele é um personagem muito, muito forte, na minha opinião. Eu gosto bastante de levar ele no PvP. Acho que ele tem o seu espaço ali. Acho que depende muito da ocasião, do deck que você monta, mas eu acho ele muito bom, muito forte, muito bacana. Acho que é um personagem que precisa ser aí olhado mais de perto, que precisa ter um pouco mais de respeito. E é por isso que eu coloco ele no meu S+. Agora, temos alguns personagens e caram que, mano, eu preciso dar aquela olhada, ó. Aonde temos aqui um Sasuke, que, mano, pra mim, ele é um guerreiro. Eu vou colocar ele aqui no meu S, porque, mano, pra mim, ele é um guerreiro. Pra mim, ele é um personagem que me... Mano, ele te ajuda muito no começo. Tipo, no começo, quando você começa a jogar o jogo, vai sumir no modo história. Só que chega num ponto no modo história que eu já vejo que, talvez, ele não ajude tanto. Eu tenho que utilizar ele melhor pra ver se realmente é o que eu tô falando. Até porque eu não coloquei ele no level 80. Mas, por enquanto, pra mim, ele fica ali. Kirazinho, eu vou falar que ele é um S+. Ele dá um dano muito interessante, mas ele é uma carta bem estratégica, aonde você tem que saber utilizar. Se você coloca no modo história, você usou, você vai dizimar aquela wave. No modo Infinity, o Kira já não tá tão antitancante. Num PvP, eu nunca usei um Kino, então, não sei como é que, né, vai rolar ali. Mas eu sei que ele dá uma boa seguradinha. Muito braba. Majin Buu, S. Eu, mano, eu tô colocando muito no S, porque eu... Cara, é tipo, aqui tá os personagens que eu curto, tá ligado? E, cara, o Majin Buu, ele dá um dano muito legal. Ele dá um dano toda aquela área dele. E ele acaba machucando muito, arrebentando muito, batendo, 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 batendo. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Eu acho o Majin Buu um personagem muito interessante. Eu gosto dele, acho que ele dá bastante dano. Eu faltou um pouco ali pra ele tá no S+, mas eu acho que ele ganha ali o meu coração e tá ali. Cara, o último pra fechar essa ali. Na verdade, tem mais alguns aqui. E, mano, um cara que, tipo assim, tem meu digníssimo respeito, que foi um dos primeiros que eu consegui. Só que eu acho que, hoje em dia, ele deu uma pulada aqui pra baixo. Foi o meu Hulk. Os personagens, eu acho que o personagem com maior alcance do jogo. Ele tem 120 de alcance, se eu não me engano, ou 60. Acho que agora eu posso estar falando errado. Então, eu não vou ficar falando valor, não. Mas ele tem um dos maiores alcances do jogo. E, cara, o problema dele é que ele ataca fininho, tá ligado? O leque dele é bem fino. Então, acaba que ele não acerta muitas tropas. Se fosse aberto, então, tipo do Freeza, meu amigo, esse bicho ia ser imoral. Mas, como isso não acontece, ele fica ali no S+, no S, perdão. Enquanto isso, acontece que ele fica ali no S. Se ele conseguisse, mano, ter essa diferença, porque acaba que ele ataca sempre o primeiro. Se você coloca ele bonito, tipo, é porque eu uso ele mais no Infinity. Porque, como ele é um personagem caro, você acaba utilizando mais no Infinity. Como ele fica numa posição estratégica, ele acaba atacando mais o primeiro. Então, por isso que eu acho que, né? Outro que tem o meu deveros respeito é o Ichigo Hollow. Mano, ele dá muito dano. Com o Irving, ele dá 11k de dano. E o bagulho, mano, maceta demais. Cara, é muito dano esse personagem. Por isso, pra mim, ele tá no S+, ele dá muito, 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 mas muito dano. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. E, cara, eu acho que tá de grande tamanho. Esse aqui é o meu, é, é o meu cheer list. Se eu fosse tirar os personagens pelo fato de eu não conhecer, aí o negócio ficaria, tipo assim, ó, pra não ser muito grato, assim. Seria assim. Cara, eu coloquei muito ali no S+, alguns no S. Cara, mas é minha opinião, entendeu? É minha opinião. Eu quero que vocês comentem se vocês acham que... Eu sei que muita gente vai falar que eu coloquei muito no S+, Mas, mano, é meu coração falando aqui. E, enfim. Eu quero saber um pouco da opinião de vocês. Então, por isso, meu amigo, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer a firma. Tamo junto demais. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.